A ministra das mulheres, Cida Gonçalves, visitou a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ela conheceu o Observatório da Violência contra a Mulher e participou de um encontro com o Conselho Gestor do Observatório. A reunião, realizada no plenário, contou com a participação das deputadas Paulinha, coordenadora da bancada feminina, e Luciane Carminati, procuradora especial da mulher no Parlamento catarinense. A deputada federal Ana Paula Lima e a secretária de Estado da Assistência Social Alice Kirten também participaram. O tema do encontro foi o enfrentamento à violência de gênero. A ministra destacou propostas do governo federal, como o Ligue 180 e o WhatsApp número 6199610-0180. Os serviços funcionam 24 horas, todos os dias da semana, e podem ser acessados de qualquer lugar do país. Não é só denúncia. Quem precisar de informação, de orientação, de como intervir num caso de violência, se está sofrendo violência e tem alguma dúvida, liga no 180, que as meninas estão preparadas. O WhatsApp, você manda uma mensagem, e as respostas, também nós temos uma equipe lá que vai responder, orientar, informar. Para a deputada Luciane Carminati, as propostas da ministra vão fortalecer o Observatório da Violência contra a Mulher, que mostra os números preocupantes deste tipo de crime em Santa Catarina. Quando a gente cria o Disque Denúncia, a gente incentiva, faz campanha, diz para todas as pessoas que é inadmissível violência contra qualquer ser humano, mas as mulheres estão sofrendo, são especificamente as atingidas, a gente começa a ter esse número crescendo. A gente se assusta no primeiro momento. Eu acho que os números estão revelando que estão vindo à tona, porque violência existia na época da minha avó, da minha tataravó. Agora, a gente está olhando para a violência e está dizendo que ela não pode ocorrer. Em 2015, a deputada federal Ana Paula Lima exercia mandato de deputada estadual e foi a autora da lei catarinense que instituiu o Observatório da Violência contra a Mulher, inaugurado há dois anos. Como deputada federal, eu já entrei lá no Congresso Nacional esse mesmo projeto de lei. Por quê? Porque Santa Catarina não tinha dados de violência. A gente não conseguia compilar esses dados de violência e daí não podíamos fazer políticas públicas para fazer o enfrentamento à violência. Então, é de extrema importância. Infelizmente, Santa Catarina é o décimo estado que mais comete violência contra a mulher. O maior número de feminicídios e fiquei assustada com o número que já foi detectado. Só nesses primeiros quatro meses nós já temos 17 mulheres que foram mortas. Então, nós precisamos ter a ação do governo do estado, das prefeituras e fazer esse enfrentamento à violência. A ministra cumpriu uma série de compromissos em Florianópolis, passando também pela UFSC e Câmara Municipal. À noite, ministrou uma aula magna promovida pela Escola de Mulheres. Cida Gonçalves aproveitou para convidar as catarinenses para uma marcha contra a misoginia, que é o ódio ou aversão às mulheres. A data da passeata ainda não foi definida. Nós temos hoje no Brasil o aumento da violência sexual contra mulheres e meninas, nós temos o aumento do feminicídio, nós temos o aumento da violência contra as mulheres, nós temos a questão da violência de gênero política contra candidatas. No Brasil inteiro, nós precisamos fazer um debate nas rádios, nas televisões, nos órgãos de governo, mas principalmente no movimento e na rua, nós precisamos dizer que o Brasil não tolera e não aceita o ódio contra as mulheres.